Aqui quem fala é o Oliveira pessoal, tá? Mostrar aqui pra você, tá? Solana Mostrar aqui o momento, tá ok pessoal? Tá então, essa é uma projeção de alta, aquilo que eu acredito, tá ok? Aquilo que eu acredito Tá ok pessoal? Então é isso aí, tá? Uma análise rápida, objetiva aqui, tá? Não quero aqui deixar o vídeo muito longo, não, um vídeo curto, mas bem objetivo, tá ok? Então Solana, eu acredito que tem grande possibilidade de estar subindo muito Oliveira, você acredita que a Solana pode chegar a quanto? Com certeza, mil dólares, dois mil dólares, tá? E não vai demorar muito não, tá? Isso é o que eu acredito, tá ok pessoal? Então se inscreva no canal, tá? Deixe o seu like e ative o sininho das notificações, tá ok? Então é isso aí pessoal, tá? Eu vou... sucesso pra você, tá ok? Solana, moeda muito promissora Eu vou... sucesso pra você, tá ok, 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 Obrigado.